A Lei de Cotas para Estudantes Negros nas Universidades Federais completou 3 anos e garantiu o ingresso de mais de 150 mil estudantes no ensino superior. Das 38 universidades estaduais, 30 também já adotaram as cotas. A USP, a Universidade de São Paulo, é uma das poucas que não implantaram o sistema. Daniel se beneficia com a Lei de Cotas desde o ensino médio integrado com o técnico que fez em São Paulo. Hoje ele é um dos 347 cotistas da Universidade Federal do ABC. A gente nem sabe quem é cotista e quem não é, porque metade das pessoas são cotistas. Então lá isso não faz diferença, mesmo porque é só uma forma de ingresso. Lá dentro, para você sobreviver, é cada um por si. Daniel pretende ser engenheiro de gestão e preencheu a vaga como cotista por ser afrodescendente e ter estudado em escola pública. Você só disputa as vagas com pessoas que tiveram mais ou menos as mesmas condições que você. Então é meio que uma disputa mais justa. A Lei de Cotas nas Universidades Federais completou 3 anos e já beneficiou cerca de 150 mil estudantes no país. O número ainda é mínimo se comparado com o de alunos brancos que ingressaram nas instituições no mesmo período. Mais de 1 milhão. Mas é muito se pensarmos que isso não acontecia antes. Busca tornar a nossa sociedade extremamente cheia de injustiça e de exclusões, uma sociedade mais igualitária. É um direito dessas populações terem acesso ao conhecimento. Por outro lado, essas populações vão trazer os seus saberes e vão fazer com que essas instituições tenham uma riqueza muito maior. Embora seja uma referência no ensino superior no país, a USP, que é estadual, não adota o sistema de cotas. Apenas bonificação na nota obtida no vestibular. No ano que vem, pela primeira vez, vai aceitar 13,5% de alunos provenientes do Enem. Mas só em alguns cursos. Segundo o Núcleo de Consciência Negra, hoje na USP apenas 8% dos alunos são negros. Isso é uma coisa muito preocupante. Se pensar que em São Paulo, mais de 35% da população é negra e parda, isso é um descompasso muito grande. Uma falta de democracia muito violenta e muito escancarada.